O segundo encontro açoriano de mini handball decorreu integrado na Semana Cultural dos Biscoitos. A Associação de Handball da Ilha Terceira e a União de Associações de Handball dos Açores foram os responsáveis por juntar clubes de diversas partes do país. Este ano, devido ao nosso crescimento na base de três clubes, deste escalão de minis, sub-12, conseguimos cativar qualquer essa prova de lesar-se cá. E conseguimos, para além de ter lesar-se cá, conseguimos cativar outras equipas, não só as sorrianas, mas sim o continente interno, continente das. São oito equipas, três descendentes, o Grupo de Esportivo de Pescoitos, o Grupo de Esportivo Recreativo da Agualva, o Grupo de Esportivo do Posto Santo, do Feial Esportivo do Clube da Horta, São Miguel Clube do Distrito de Rapo Peixe e Santa Maria Clube do Distrito dos Marientes. Do continente, do Distrito de Setúbal, Vitória Futebol Clube, Vitória Futebol com os mais conhecidos da modalidade futebolística, vão acontecer logo, e o Grupo Distrito de Arnense, do Distrito de Porto Alegre. Participaram cerca de 90 crianças entre os 7 e os 12 anos. Houve também dirigentes e familiares que integraram as comitivas, o que trouxe benefícios em termos de ocupação de alojamentos locais. Obrigou a uma organização diferente, mas não impossível. Quando recebemos alguém de fora, desculpa, damos tudo e mais alguma coisa, para que eles possam dizer, na terceira, ou em São Miguel, ou em Santa Maria, ou onde foi algo, ou qualquer das novas ilhas, dizer não, os Açores é uma relíquia no meio do oceano atlântico. A modalidade está a ganhar terreno na terceira, um trabalho de continuidade. Foi devido ao nosso projeto, foi devido à Associação em si. Estou à frente deste projeto, mais em minha equipa, que não é só eu. Somos 5 elementos, mas não só somos 5, somos muito mais. Em que nós estamos aqui a trabalhar para um projeto, porque somos amantes de uma modalidade, e se não fosse todos eles, sozinha uma pessoa não consegue fazer isto. Portanto, são várias pessoas, tanto no clube, tanto na Associação, é o principal de tudo, que possa crescer mais. E temos que continuar com as crescimentos, mas com os pés bem firmes ao chão, porque é um projeto desses, para desmoronar, não precisa de muita coisa. E foi o que se passou no passado, e a gente tem que continuar a trabalhar para que possa crescer. Esse é o princípio de um futuro, daqui a 10 anos, espero que daqui a 10 anos, muitos destes miúdos estão noutros patamares, e ficamos a olhar para eles. Está aqui o nosso trabalho, as nossas sementes plantadas, há 10 anos atrás, e já vemos aqui o trabalho feito. O projeto visa reerguer o handball na ilha, começa por captar a atenção dos mais pequenos. Primeiro, temos que ir às escolas. Temos que ir às escolas, e segundo, ter pessoas com competência técnica para ir para as escolas. Sem eles, não tinha conseguido. E muitos deles, alguns são professores, mas também muitos deles são amantes da modalidade, e querem ajudar devido ao entusiasmo que temos conseguido criar à volta deste projeto. Porque se não houver entusiasmo, nada é possível. E as pessoas têm que ser de forma aberta e dinâmica. Se não, e consigo fazer, se o Thiago, ou o José, ou o Luís, ou o Leandro, ou o André, ou o Rodrigo, conseguem fazer, eu também consigo fazer. E assim, este projeto não é só o Thiago, não é só a Associação de Handball, mas sim, os clubes são furcorais, e eles estão neste momento. Nos clubes, são a base de tudo, e temos de dar as ferramentas para eles. Há três anos, eram 50 os praticantes na terceira dos diversos escalões. Agora, já ultrapassam os 170. O primeiro encontro açoriano de mini handball aconteceu na Ribeira Grande, em São Miguel, em 2022. Este ano, nos Biscoitos, na Ilha Terceira, onde as equipas subiram ao palco da Semana Cultural. Um, dois, três, um!